Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, noite de bênçãos na presença do Deus da Bíblia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de fé. Você não chegou aqui por acaso, não foi uma coincidência, foi um propósito de Deus, o Senhor já havia marcado o encontro com você nesta noite para falar com você através da palavra, chega de andar cabisbaixo, chega de se lamentar, não fique se questionando e nem se culpando por causa de tudo que você está enfrentando. Deus está provando você, em tudo isso o Senhor vai cumprir promessas, milagres vai acontecer na sua vida, mas você não pode recuar, você não pode desistir, não se ausente da onde Deus te colocou, não abra mão da responsabilidade que Ele colocou sobre a sua vida, seja forte, seja corajoso, determina que a tua vitória vai chegar, que o milagre vai acontecer, você não pode andar cabisbaixo se lamentando e pensando que acabou, Deus está escrevendo a sua história e você precisa confiar no poder da palavra. Fique comigo até o momento final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha a participar, juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando. Que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. E nos ajude a chegar a meta inicial de 100 mil inscritos em nosso canal. Esta corrente de fé a cada dia tem crescido, se multiplicado, assim você estará contribuindo e cooperando para que outras centenas, e milhares de vidas também sejam alcançadas pela palavra do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta noite. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo de número 7. Palavras de determinação, que foram direcionadas ao povo daquela época. E estas mesmas palavras, nós aplicamos em nossas vidas. A palavra do Senhor é Deus falando com o homem. E quando nós oramos, falamos com Deus. Eu quero designar, direcionar esta palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando. Tem vidas que estão enfrentando as maiores lutas de toda a sua história. Outros já não estão mais suportando, porque a cada dia que passa a situação se torna cada vez mais difícil. Mas esta palavra o Senhor designou para o teu coração nesta noite. E ele manda-lhe dizer, mas vocês devem ser fortes. A primeira coisa que você deve fazer é ser forte. A tua força não é de si mesmo, mas é o Senhor que te fortalece. Vocês devem ser fortes e não se desanimar. Além de você não desanimar, não desanime quem está em sua volta. Vocês não podem, de maneira alguma, se desanimar. É uma luta desenfreada, porque o desânimo, diariamente, ele tenta se acoplar de nossas vidas. Por muitas das vezes, passamos pelos momentos de desânimo. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, Seja forte e não se desanimem. Pois o trabalho de vocês será recompensado. Queridos, tudo o que nós fazemos nesta vida, Receberemos uma recompensa. Se você tem feito algo para Deus, E ainda assim está passando por momentos de lutas, Não desista. Tem recompensa para o seu esforço. Tem recompensa para o seu empenho. Tem recompensa pela sua fidelidade. Tem recompensa pelo teu sacrifício. Mantenha-se firmado em Deus. Diante desta luta, seja forte. Não desanime. Você não vai perder a batalha. Você serve a um Deus que é vivo, poderoso e eterno. E o seu nome é Jesus. Esta palavra é para você, sim. É com você que o Senhor está falando nesta noite. Esta palavra está sendo direcionada para a sua vida nesta noite. E o Senhor está dizendo, seja forte. Seja forte. Não desanime. Pois o trabalho de vocês será recompensado. Deus tem bênçãos, tem vitória para a sua vida. Mantenha-se firme. Sendo fiel a Deus em tudo. E Ele concederá o desejo do teu coração. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Te louvamos, ó soberano Deus. Te adoramos, eterno Criador de todo o universo. Senhor, abençoa os teus filhos, tuas filhas. Sustentando-os com teu poder e com a tua presença. Senhor, clamamos, intercedemos por todos os pedidos de oração. Pela Rose. Abençoa a Rose e a família, ó Deus. Abençoa a Maria da Luz, meu Pai. Senhor, abençoa a Rosa Flores, toda a família. Abençoa, meu Deus, a Patrícia. Ericeira. Senhor, abençoa Deus da Bíblia. Senhor, o Gustavo, o Dione, a Isabel. Senhor, abençoa a Edna Ribeiro. Senhor, abençoa a Andressa. Andressa, ó Pai, cobre com teu poder. Abençoa, meu Deus e Pai, a Fabiana. Senhor, ó Deus da Bíblia. Soberano e eterno Deus, que cada vida que clama, meu Deus, que busca a tua presença, por intermédio desses momentos de fé, sejam alcançadas pela tua palavra. E que o Senhor venha mover o sobrenatural, cortando os laços do passareiro, da peste perniciosa, quebrando o império do mal, desfazendo as obras malignas e abençoando cada família, cada lar com o teu poder e com a tua presença. Tira, meu Deus, tudo aquilo que impede do teus filhos prosperar, tudo que tem afetado a vida espiritual, conjugal, financeira, familiar, profissional. Ó, meu Deus e meu Pai, derrama do teu poder e da tua presença e do teu fortalecimento sobre estas vidas agora. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém. 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 Amém.